E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, mano, hoje eu tô trazendo informação oficial, entendeu? Dos próprios desenvolvedores, uma coisa que passou batido por mim, meu, nessa postagem aqui que eu fiz, inclusive eu fiz até o vídeo, tudo que você precisa saber sobre o standoff, eu deixei passar as últimas linhas, mano, passou desapercebido por mim, onde ele fala aqui, ó, a data aproximada de lançamento, né? Então ele fala aqui, approximate time in two weeks, que traduzindo, deixa eu até traduzir aqui pra vocês agora, pra testar meu inglês, tempo aproximado, em duas semanas, galera, contando a partir da data da postagem. A principal palavra é aproximadamente, fecha aspas, se tudo correr bem, lá vai ser uma data mais precisa. Claro que o tradutor é meio bugado, né? Então, eles não falaram exatamente assim. Eles fizeram isso dia 1º de março, então hoje estamos no dia 13, então dia 1º ao dia 7 completa-se uma semana, e do dia 8 ao dia 14 completa-se duas semanas, ou seja, amanhã, terça-feira, possivelmente sairá a alfa do standoff 2, mas bem capaz que, se acontecer algum percalço, saia aqui, ou então até o fim do mês, até o fim do mês, que esse mês aqui vai até o dia 31 de março. Então, batuquem aí para que o lançamento seja realmente amanhã, tá, galera? Lembrando que a versão alfa, mano, vai ser uma versão bem paupérrima, tá? Serão três armas, dois mapas e um modo de jogo, ou seja, não vai ter muita coisa a apresentar. Vamos ver na prática se os gráficos, jogabilidade e etc é tudo isso que vocês estão colocando na mente de vocês, tá ligado? Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Comentem aí qual a sua expectativa para este jogo que promete, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações. Lembrando que aqui é a informação oficial, não acredite em clickbait, acredite em fontes oficiais. Demorou? É, nós estamos juntos, valeu, falou, eu fui!